O que você acha da importância de um desfile? De um estilista fazer um desfile? Realmente ele deve investir? Tá, o desfile eu acho que é uma marção muito cara, né? Uma marção que custa no mínimo 150 mil reais, quer dizer, eu acho assim, que é uma coisa estimada, que é o que a gente fala, como a marca média. Então eu acho que a marca tem que entender qual que é a função dela nesse universo. Porque ela está sujeita a críticas pesadas quando ela se põe aqui e lá. E pode ser que isso não influe nada para o público dela. Então eu acho que o desfile depende realmente do seu objetivo quanto marca. E eu acho que tem várias marcas que estão de financeira que deveriam ficar em casa. Eu considero uma experiência muito importante para a marca, né? Em relação à repercussão de vendas e de uma coisa também muito pessoal, né? De você querer mostrar o teu trabalho, o teu talento, isso ser visto por tantas pessoas. Eu acho isso muito interessante. Tem muitas marcas que não fazem desfile e também estão no mercado. Enfim, optam por outros recursos e também estão bem. Enfim, eu acho que o desfile é muito interessante. E abriu muitas portas para mim. E no atacado, e no varejo. A mídia é importante. E o desfile traz, eu acho que, mídia muito forte. Talvez seja assim um embasamento da marca, uma consolidação da marca. Eu acho que o desfile é importante para isso. Eu acho que o desfile é importante para o desfile é importante para o desfile é importante. Eu acho que o desfile é importante para o desfile é importante.